Quanto custa, moço? Deixa que eu resolvo isso. Essa bolsa aqui, você não vai poder pagar. Eu não pedi a sua opinião. Eu quero saber quanto custa. Ela é exclusiva, meu amor. Você acha mesmo que vai ter dinheiro pra pagar ela? Ô, Victor, vem aqui falar pra ela. Realmente, querida. Nossos produtos não servem pra você. Vocês estão muito enganados. Por acaso vocês conhecem esse cartão? Se conhecesse mesmo, saberia que ele não tem limite. Olha, me desculpa. Imagina que eu ia deixar de atender uma cliente assim, tão querida como você. Tá vendo? Eu te avisei que ela era rica. Você não quis acreditar, viu? Sua cobra mentirosa. Realmente, aqui não é o meu lugar. Eu vou embora. Senhora, me desculpe. Tchau. 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 Tchau, tchau.